o pessoal é bom dia boa tarde boa noite esse se é um rápido aplicativo wind fighter é esse esse aplicativo pelo menos na criação de vento vocês podem ver que os quatro primeiros da minha cidade anápolis nesse horário então o máximo de 18 quilômetros por hora de rajada né e 13 né e o máximo de 18 só se clicando no mapinha o senhor vão ter vão mostrar a cidade dos senhores nessa tem que tem que é colocar calibrar né colocar o local certinho né aí as estação em vermelho essas estrelinhas estação meteorológica que existe em cada cidade né no caso aqui seria na base aérea né e aqui mais para o norte esse é outra estação aqui no centro da cidade e uma na zona rural né seria fazenda santa branca no caso né e essas cores aqui é são mais azulado é a pessoa ver mais ou menos é a intensidade do vento então eu acho achei muito mais é você clica também na cidade e aí voa senhora tem a média dos horários de 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 no caso de mínima e de máxima de rajadas e a temperatura né aonde tá esse essas mais azulzinho assim mais para mais mais comprido é a quantidade de vento mais forte quanto suas vezes roxo mais curtinho é a intensidade do vento mais fraco que a minha gente isso aí é vou supor vou testar novamente aqui ó e nós estamos agora nesse horário aqui seria mais ou menos de 12 às 15 horas